Nessa série de reportagens sobre o esporte no Grande ABC, sobre a história do esporte no Grande ABC, o convidado de hoje é Luiz Marotti, o Luizinho Marotti, mais de 90 anos de idade. Nós não vamos falar a idade certa dele, mais de 90 anos. Ele está contando para nós a história dos grandes times e dos grandes jogadores da antiga Vila de São Bernardo. É uma entrevista para ficar na história. Esse trabalho é feito em conjunto com a TV do Diário do Grande ABC e a sessão de pesquisa em memória de São Bernardo, cujo cinegrafista é o nosso querido amigo Jorge Magiar. Assistam que vocês vão gostar. Então, aí, eu falei para o ordenador Música. Porra, time, por que mata que tem capoeirão? O campeonato é todo mata com galho. Com todos os gols, aí peguemos quatro galhos e todos os gols. Aí comecemos, tirar a lipidina e tal. Aí começamos a comer das molecadas aqui da Vila de Deus, vamos jogar bola. Aí comecei no sábado. De manhã para as 20 e meia, até 11 e meia, acabamos o sábado e voltava até escurecer jogando bola. E aí tem o capoeirão, os velhos, quase os garotos, que ficavam jogando truco embaixo das árvores. Vamos falar outra coisa aqui. Aqui, o que foi construído, a casa do Nero Cacetar. Ele veio de Campo Grande. Lá ele fazia lenho, pegava lenho, pegava lenho, pegava lenho, pegava carvão e tal. Então eles mudaram para lá com nove filhos. Aí estava começando a passar a enxieta. Começando a passar as primeiras máquinas para fazer a primeira pista da enxieta. Aí eu falei para o campeonato, ele sempre me chamava. Eu lhe dizia, vim cá tomar um café com a mãe dele, Dona Maria, velha. Vim cá tomar um café com a gente aqui. Vim cá tomar um café com a mãe dele, que bonita e foda, né? Porém, o campeão jogou a bola aqui. Vamos, vamos jogar bola. Aqui era só mato, vamos fazer um campeão para jogar bola. Não tinha trapa, e aqui é tudo coerão. A coerão era tudo árvore grande. Trapa uma coisa, porque morro. Quatro gatos dessa turma, vende com balcinho. Ficamos no chão, fizemos dois a um aqui, outro a outro lado para nós jogar a bola. Aqui nessa parte de baixo? É, aqui assim. Aqui a casa era de um treinador, de um treinador. Aí estamos, começamos a jogar, vamos filmar os molequeiros, a comida por perto. Começamos a jogar, vinha um, vinha outro, tá? Começamos a jogar, a diversão nossa era no sábado, de manhã. E em casa, almoçava, voltava até escurecido. Ficava jogando bola. Ficava jogando bola. E embaixo da sábado, a turma ficava jogando, jogando baralho. O sogro do Remo, o Atílio Martinelli, chamava. Ficava, falava que o tempo é besta, ou é cacheta, mas era cacheta. Era besta, depois jogava um truco. E eles, não gostavam de bola, os caras ficavam jogando truco, nós jogando bola. Aí começou, vinha um, vinha outro, tá? Já começamos a jogar. Então, ali de noite, nós tínhamos lá na esquina entre a Marechal e a Alameda, né? Fazer reunião lá, se descia a calçada da Marechal, que é integral, nós sentávamos lá para começar. A molecada... Aí, então, eu enchi o isqueiro. Então, vamos fazer. Aí fui eu, mas não sei o que mais. Vamos lá falar para o Sr. Aurélio, português. Ele era a guarda civil, que é frente a capelinha lá embaixo. Ele era a guarda civil. Entrada, subia assim, na escada, tinha um leão aqui, outro lá, nós estávamos. Aí, vamos, Sr. Aurélio. Ele tinha posto um barco. Pô, não sabe o que dá com os molequeiros achou mesmo, fazemos uma reunião, assim. Não, mano, você tem problema, pode fazer aí. Porque é duas salas, né? E nós... Aí, peguemos, você pega um cartel, pessoal, lá, foram para o Miro Marques. Às vezes, o pai dele, João Marques, foi um grande... Um trevetor aqui, São Bernardo, em Santander. E ele, eu acredito, ele fazia tudo as atas, assim. Aí, comecei. Eu ia com a turma, vamos para o mandalamento. Alameda, faz coisa na Alameda, vamos para o Alameda. Aí, comecei. Aí, o meu pai, o Tarcísio e tal, começaram a fazer uma reunião. Falando, não pode deixar essa molecada na rua. Tá bom. Aí, começou. E tem o bar do Cruzeiro, era o bar do Rocuriouro. Mas era um bar pequenininho. Tinha uma mesa. Eu jogava truco do menor. Aí, meu pai falou assim, ah, mas não pode fazer reunião. Como que vamos fazer reunião? O meu pai falou assim, ó, na minha casa, ela tem um, no fundo da minha casa, tem um quartinho 4x5. Porque tem a bicicleta lá, tem o banco de marceneiros e tal. Então, em cima do banco, tinha até saco de palha, que fosse cigarro, caetino, o pai gostava. Plantava, arrancava e guardava. Graças. E fica ali. Tá bom. Aí, e aí, falou, aqui não dá mais, vamos fazer lá em casa. Então, meu pai começou a feitar, em 1951, começou a feitar a bicicleta, a dela e a minha. Aí, depois que eu vinha, vamos fazer reunião da Alameda aqui. Gostava de bicicleta assim, feitada. E começou. Fazer reunião lá, tudo. E aí, meu pai sempre gostou dessas coisas. Aí, em 1951... Era só Alameda, não era Alameda Glória? Não, era Alameda Futebol Clube. Alameda Futebol Clube. Lameda Futebol Clube, lá no... Na Praça Redonda, né? Na Praça Redonda. Giovani Breda. Lá vocês jogaram? Hoje, eu cheguei a jogar. Porque lá o campo era assim, né? É assim, isso. Quando eu não sei o tempo. O Cetio jogava, era bom de bola o Cetio. José, né? Era bom mesmo ou era enganador? Não, era durão, viu? É, durão. As municórdias eram... Eu jogava o pai da... Aí o da Brinda, o pai dela. Isso, é o fuzil. Fuzil. Eu tenho umas fotos do fuzil. Tem. Então, eu gostava do Vitor. Totalmente, eu gostava do Vitor, viu? Tinha os bailes lá, né? É. Eu vou ter... Pode contar do bailes também? Claro. Aí, vamos jogar lá. O campo era assim, viu? Eu não tinha, lotava por lá. Gente. Não tem outra coisa? Tudo fodinho, cara. O Bastion pensava que era o goleiro do Vitor. Já apareceu o Bastion, né? Italiano. Estou jogando a bala, a bola, né? E falava assim, Italiano pra ele. Ele é boa, me pega. Marotti, e os campeonatos da cidade, aqueles times mais... Parece que a rivalidade era esporte e palestra. Eu até tiro uma vez. Tiro? É. O caso do Bomercindo, não? Não, isso foi. Eu já ouvi também. Isso veio com meus olhos, viu? É? Viu. Mas primeiro esses tiros? Foi assim. O esporte, quando eu era falado, foi doce. Desculpa de falar. É... Tudo isso de poderoso. Era os... Era os pós de arroz? Isso, poderoso. Os manfadinhos. Você trocava... E o palestra era os pretos do palestra? É isso. Eles fizeram um vestiário assim de jogo sem rebocar. E foi jogado. Mas o campo do esporte era legal. Nossa senhora. Você jogava, tinha uns 15 anos no esporte. Aí, voltamos nisso lá, tá? Eu sei que deram um tiro. Não sei se foi na mão de um Breda, que morava aí na Silva Janinho, uma travessa. Foi Jacarinho, não sei lá. O Zé Machado. Então, uns deles levam o tiro na mão. Mas foi ele, penso eu. Por causa do futebol, será? Então, era assim. O esporte, o clube São Bernardo, que não tem nada a ver com o Tigre. Não. Que hoje é o São Bernardo. E o palestra dos Cassetari, que nem era dos Cassetari ainda. Não, não. Tinha no Baeta, Vila Baeta Futebol Clube. Era o time. E no Rude, os meninos. Os meninos. Eram os quatro. Quem mais? Mas vamos pensar, vamos lembrar. Depois que veio o Tonhato. O Tonhato veio de um campo bonito. O Gramatinho. Cheguei muito. O Palmeira treinava lá. O Palmeira ficava subindo o muro do Campo Cemitério. Binder. Binder. Concentrava o Binder. Uma vez que fui lá, eu vi tudo lá fora. O Jamassanto. A Temer está aqui. Tudo esses caras. E treinava no campo do Tonhato. O Tonhato. O campo do Tonhato. Era um gravado. É... Entre a Pereira Barreto e a Vergueiro. Mais ou menos. Agora... Perto da Veracruz. É. Atrás chegaram a menina, né? Agora fizeram o teu canal. Aí... Ao dia do Pinóxio. Um dia eu estava jogando bola no jogo. Do ano de esporte. Escaparam lá. Eles vão jogar lá no Tonhato. No palestra. Contra o palestra. Fizemos o jogo em tudo também dele. Eu fui jogar. Ficamos oito no palestra. Estava fraco. Nós tínhamos o time bom. Tinha o pai do Tião. O filho dele foi campeão brasileiro. O pai dele entrava lá na... Como chama? Na balsa. Na balsa. Então ele caiu lá e morreu afogado. Nossa. É. Então... E ele era... Esqueci o nome dele. Como é o pai dele. Ele até era negócio da... Da federação. Acho que ele é. Então... Ele foi jogar lá. Tinha chovido antes. Tava... Nossa. E eu... Com chovido ninguém me segurava. É mesmo. Não fiz era a flecha. Era a flecha. Sua filha. Não é nada. Não é porque isso fala nada. Moral de qual foi o mau jogador da história de São Bernardo? Nossa senhora. O Elzo Lazuro. Elzo Lazuro. Puta camada. E era de qual time? Era de Sport? Era de Sport. Não sou no Sport. Eu ia levar leite na casa da tia dele. Que era o Lazuro. Então agora o shopping. O Lazuro tinha armazenado. Então... Gente... O shopping. Tem um corredor. Quando daqui ali... E tem o prédio era... Então ele treinava repetido. Eu falava, vamos lá. Mas não treinava. Cortava muito. Quem perde cai fora. O Elzo. Mas dá uma adapta bagaçada. Nem vendo que passava a bola. Era a bola de pano. O Elzo Lazuro. Fez dupla de... Dupla de ataque. Com o Mazola no Palmeiras. Foi. Fez. Fez. Faleceu agora há pouco tempo. O Jair. Isso. E você viu o Elzo jogar? Puta. Eu joguei bola com ele. Vamos fazer a escalação da seleção de São Bernardo de todos os tempos. Não precisa ter jogado junto. A gente já sabe que o atacante é o Elzo Lazuro. Mas qual foi o maior goleiro da história de São Bernardo? Puta. Tudo bem fala. O Hélio Bonini. Hélio Bonini. Está vendo? Que eram os três irmãos que jogavam. O Hélio Bonini. O Cívio foi para a Guerra. E o Rolinho. O Cívio. O Rolinho foi para a Guerra. Era o Hélio. O Rolinho e o Cívio. Os três irmãos. Porque eles tinham uma ferraria, não é? É. Depois o pai dele pôs um barzinho. Isso. Que gina... E a defesa? A defesa de todos os tempos de São Bernardo. Ah... Pode colocar até um jogador que está jogando hoje. Não, não. Dos antigos. Dos antigos. Eu tenho até a fotografia dos antigos. Era o Primo Gerbelli. Primo Gerbelli. Tanto como jogava. Quem mais? Jogava o que morreu jogando bola. Em 1934. O... Constantino Bertamato. Era o que jogava bola. Então... Tinha o Polaco. Como jogava bola. Polaco. E no meio de campo? No meio de campo. Os que armavam a jogada. Antes, vou falar outra. Era o... O Rico Marques. E o Rico de Azevedo Marques. O que fundou a Palestra. Palestra. O Rico Marques. É o Rico. O Rico da pizzaria. Da pizzaria. Certo. O Rico. Aí tinha o... O Tade Cândido. O Turcão jogou muito tempo em uma palestra. Tinha o Mesquita. Tinha o Mesquita. O Mesquita. O Tempo Cigrafia lá estava vendo hoje. O Tatão. O Tatão. É, o Delmeida. Liberava até a segunda. Eu consegui ver. E quem mais? O atacante assim? Agora atacante, vou começar o mais novo. Depois, agora. Era o Beltrão. Era um gato. Ah, como o goleiro? O goleiro. O Beltrão. O Beltrão. Mas ele era baixinho e me pegava mesmo. O meu buscando. O Beltrão Ascensio, o fotógrafo da cidade, o goleiro. Depois veio o... O reserva dele era o Tirso Maranese. Tirso Maranese. Certo, certo. No lateral... Ficou o Cacuá. Ficou até no Corinthians. Cacuá. É, Felipe. Ficava o Zodinho Maranese. Ficava a bola pra cá. Luiz de Farinha. Tinha um chute. No lateral. Depois era o Tonhão. No Azeiro. O primeiro era Canelão. Tinha um chute. Mandava pro time. Ele jogava. Já vem jogava o Gonçalo. Jogava o Sétimo Lazulo. Sétimo Moreu também ano passado. A linha era... O Zé Lentini. Ele jogava. Era uma moça. Uma moça pra jogar. Zé Lentini. Branca. Branca que foi no Santos jogar. Era o... O Strangulé. O Guardemata. Tá ali. Ou se não era o Joãozinho Sétimo. E era o Piola. Piola. E o Ezra Lentini Esquerdo. O Richieri também. Depois veio o Lissieri. Ah, o Richieri veio depois. É. Richieri Manqueiro. Monqueiro. E a praetaria. Isso. Vem demais aqui. Cansei de levar os meninos. Jogar lá. Pois é. O Marote também foi o introdutor do futebol feminino em São Bernardo. Foi. Foi. Tem as revistas aí tudo. Tem uma coisa. Foi pra Itália. Fiquei campeão. Foi bacana. Com a seleção de São Bernardo? Não. Não. Com o time de São Bernardo. Com o Alameda. É. Com o Alameda. Outro com o Tocato. Fui chamado. Com a conta lá do futebol com o menino. Que eu tinha montado o Alameda. Então, os Jogos Regionais. Primeiro ano, fomos jogar na Pirela. Que era o Jogos Regionais. Depois foi pra Jogos Abertos. Aí me chamaram eu. Aí começaram... Eu precisava... Porque foi um time que tinha estatuto. Territoria. Tudo era pago na federação, na língua. Eu tinha todo o direitinho. Eu que fazia tudo. Aí... Montei no time. O Alameda. O Alameda parceria com a... Com a Prefeitura. 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 Com a Prefeitura deu apoio. Tá. Então, aí... Arrou um... Um apartamento pra... Me namoraram. E não tinha fiador. Que vinha... Vinha Mineira de outra cidade. Vinha. Com a Formiga. Com a Formiga. Tudo. E se aposentou agora. Neto. Na seleção. Então. Ficou muito em mão. Vamos jogar em 15 Imperacicaba. Lá. Até eu comecei a pagar o pedágio. Pronto. Aí, depois... Não sei se acertaram comigo. Não é lembro mais. Acho que o Ciro... O Fábio acertou. Aí... Não vai dar comida pesada pra ela. A cara jogando na seleção. Mas eu lembro. Ela é comandada. Nossa, Maroto. Pode deixar que você... Vai dar macaronada pra turma. Filé de frango e tal. Então, nós vamos jogar. E fomos. Chegamos lá. Ganhamos em 15. Você não diz. Aí fomos... E fomos ganhando. Fomos jogar no Jabaquara. Que tristeza no Jabaquara. No estádio. Tudo. Na Antibancada. Tudo mar. Quando está no vestiário. O cheiro. Não tinha porta nem se trocar. Queria ir no banheiro. Se eu arrumar uma... Comprensado. E por... Ficar segurando. E as meninas lá. Jabaquara aqui no começo do metrô. Não. Jabaquara. Em Santos. Em Santos. Ah, no campo de Jabaquara. É isso que se fala. Aí, então... A Fê é mundosa no time lá. Nossa. Olha como a turma jogava. Okay. Um olha.